Música Olha só onde a gente tá aí, mais uma vez, é nóis Cadê o clandestino channel galera? Agora se diz nas veias, novela pra macho O clandestino sai, 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 tem um parado no meio, tem outro que tá entrando E eu tô saindo Vou puxar ali pra fora, ali pra mim amarrar as madeiras E hoje nós vamos dormir ali no meio do matinho Porque Amanhã a gente já vai carregar lá, né Opa Joguei na contramão aqui, o moleque bugou a cabeça dele Porra, e agora? O que eu vou fazer pai? Fala aí pai O que eu tenho que fazer aqui agora pai? Nossa pai, um caminhão desse tamanho tá vindo a contramão pai? Aí o pai, o véi Experiência O motorista há muitos anos, olhou e falou assim Tipo não, meu filho, vai por lá Tipo, ó Tranquilo filhão Passa do outro lado de lá Não tem problema Vamos arrumar aí as minhas ripas Pra gente correr lá Essas pedras aí Vê se os caras tem uma vassura pra me dar A gente dá uma limpada aí, né? Vamos pegar um trânsito caramba ali agora Certeza absoluta que não vamos pegar Porque Tá tarde, né? Aí vocês já viram Cara, essa aqui é pesadona Mais duas Já deu Tempo que pegar Uns pau comprido e pesado Não faz tanto bem, né? Pronto Vamos meter cinta aí Vamos ali ver se o cara tem uma vassoura Só pra me tirar mais ou menos Essa terrinha que tá aí em cima E vamos lá Voltar lá embaixo Pra gente carregar amanhã Vamos lá Vassoura eles não tinham, não, hein? Incrível Tem uma vassoura ali Impressionante É porque eu não queria dar mesmo, né? Tem uma vassoura Tem uma vassoura São agora 4 horas e 49 minutos Temperatura 23 graus Estamos aqui na Na ilha de Canvey Canvey Island As refinarias As refinarias ali Tudo mais Saindo aqui do F Brasil Como vocês conhecem muito bem Agora vamos correr lá Embaixo Lá naquela Do Baltic Pra gente fazer duas cargas amanhã, né? Esperando chegar lá Será que não vai dar pra carregar mais? Que a última carga que eles fazem São as 4 horas da tarde Já são 4 e 49 Obviamente não dá tempo De carregar mais hoje, né? Deixar a janela um pouco aberta aqui Porque O ar-condicionado não tá funcionando Já chega na rotatória Com o Xamano freio motor Porque o freio motor Como a galera sabe É pica E dali pra frente Até chegar lá embaixo Lá já Tô até vendo Já vai ter uma fila do caralho Mas um caralho Com um K bem grande, né? É hora que o pessoal todinho Tá vindo de Londres Voltando pra cá, né? Se tivesse outra estrada aí Legal pra chegar lá Mas não tem Não adianta nada, né? Então vamos pela Pela bucha mesmo, né? Tá não chegando aí Eu passo Se você tá nessa faixa de cá Quer dizer que você vai Viver pra lá Joga pra lá de cá Joga pra cima de milhão, hein, tia? Tia, parou, passei E aqui é cheio de radar ainda Pra complementar Então vocês já viram, né? Pézinho de moça Respeitando a velocidade Pra não tomar multa Nem ponto na carteira Carteira pro motorista É o ganha-pão Perdeu o ganha-pão Perdeu o trabalho E perdeu o pão Perdeu o trabalho Perdeu o pão Olha só isso daí Olha só isso daí Como é que fica Olha que bosta Olha só que bosta Os caras fecham o cruzamento Não tem como eu passar pro lado de lá Tá tudo parado lá também Aqui tá tudo parado Aqui tá tudo parado O semáforo já fechou de novo Tem uns horários que é bom evitar, né? Mas eu poderia até ter ficado ali onde eu tava Mas lá embaixo é melhor pra... Pra parar, né? Bem mais tranquilo, né? Bem mais de boa, né? E cadê a câmera? Olha lá, a câmera tá lá na frente lá Tipo, parou com a bunda em cima aí E tá fodida Tipo, parou com a bunda em cima Tipo, o horário pra... Pra gente ir de um lado pro outro É... Conta muito, né? Porque uma viagem que a gente pode gastar aí Sei lá, meia hora, uma hora, né? Dependendo do horário aí A gente gasta uma hora e meia, duas horas Passar uma parte pior aí pra trás aí, né? Que tava bem complicada Mas bem complicada mesmo Agora vamos quebrar aqui a esquerda Vamos ver, vai sobrar espaço pra gente virar? Vamos ver, vamos ver A tia serrou os dentes ali Vixe! Vai bater no meu carro! Out! Vai bater esse caralho no meu carro! A tia chega a trancar o furico Vixe! Esses dias aí que tive de greve aí, né? Que teve greve e tudo mais Tá tendo a greve Que teve a greve, tá tendo a greve Eu percebi o quanto o ser humano é animal, né? Propagador de desinformação, né? Animal mesmo Eu tava vendo os grupos aí, né? No meio das postagens, né? Que é o único lugar que eu tava seguindo aí Mais ou menos a parte aí Os noticiais Mas os noticiais, como vocês bem sabem É muito de parte, né? Muito tendencioso, né? Então a gente segue ali no Facebook, né? O que o pessoal tá filmando e publicando ali, né? Pra você ter uma ideia mais ou menos O que tá pegando, né? Tinha lugar que tava parando Tinha lugar que tava andando Tinha lugar que os caras tavam metendo o pau um no outro Tinha lugar que os caras tavam quebrando retrovisor Lugar que os caras tavam quebrando para-brisa Lugar que a polícia tava ajudando os manifestantes Lugar que a galera tava reunida ali Bem pacificamente Tipo, uma coisa legal, né? Aí eu tava no meio dessas postagens Uns grupos, né? Tava lá, né? Aquelas... Aqueles... Os cômicos, né? Ué! Cadê os caminhoneiros youtubers? Que não estão apoiando a greve Aí eu ficava vendo lá Aquele tanto de comentário embaixo Mas muito mesmo, né? É um bando de filha da puta É um bando de interesseira Isso aqui é fama Isso aqui é isso Não sei o que E puta aqui E puta lá E pau no cu aqui E pau no cu lá E não sei mais o que Ninguém se pronunciou Ninguém aqui Ninguém... Tipo... E aquele tanto... Tinha um lá na frente Fez, né? O poste, né? E aquela boiada atrás Xingando e falando E xingando E não sei o que Que ninguém... Tipo... Ninguém foi no canal lá Dos nomes que foram citados, né? Que tinha lá Jair Tinha Kiko Tinha isso Tinha Nenê Tinha... Tinha Sheila Tinha não sei mais o que Tinha não sei mais o que lá Tinha meu nome Tinha o nome de todo mundo, né? Ninguém foi no canal De ninguém Pra olhar lá Pra ver se alguém Tinha feito algum post Alguma coisa Que no caso Dos colegas Que tá no Brasil Todos eles Tavam travados na greve Todos eles tinham se pronunciado Todos eles tinham mostrado ali, né? Todo... Tipo... Mas ninguém se... Né? Se perguntou Pera aí O cara fez um post Xingando lá Os caminhoneiros youtubers Caminhoneiros youtubers Né? Falando que os caras Não tinham se pronunciado E o bando de animal Vai lá comentar Lá embaixo Xingar Pra complementar O post Em cima Pra xingar Lá embaixo Tipo... Ninguém passou a peneira Ali na informação Pra saber se tava certa Ou errada Ninguém foi lá Controlar no canal Do cara Dos nomes Que tava citado Pra ver se tinha Se o cara tinha se pronunciado Se o cara tava a favor Se o cara não tava Ninguém fez isso Mas aí o cara Desce de pau em cima Lá Vai lá xingar Vai complementar A discord Né? Tipo... Que coisa Que coisa feia Que coisa mais feia Agindo como animal Seguindo o caminho da boiada Ninguém é obrigado A gostar de ninguém Justamente O cara lá Não gosta da cara dele Que ele vai tomar no cu dele Que não fica perto de mim Eu nem vou lá Encher o saco do cara E o cara não quer Que o cara vem encher o meu saco Né? Mas fala Vai lá Tipo assim Eu não gosto do cara Fulano de tal Tá travado na greba Pra mim é um pau no cu Pronto Mas ficar propagando Desinformação Isso Isso aqui Só pra ver o circo Pegar fogo Né? Ainda mais nesses momentos Delicados Igual tá aí Tipo... Porra Fica paia, né? Fica feio esse negócio Não fica muito legal Não gosta da pessoa Desconsidera, né? Não vai Tipo assim Ficar botando o nome Dos caras Das pessoas Igual num caso Num meu Eu falo direto, né? Não gosta de mim Vai pra casa do caralho, né? Eu vou ficar preocupado A gente não consegue Agradecer a todo mundo Eu vou ficar aqui Chorando aqui Porque fulano Não gosta de mim Porque Beltrano Não gosta de mim Porque o outro lá Não gosta de mim Vai pra puta Que pariu Não tô preocupado Com isso aí Nossa Eu vou sair do seu canal Porque você Assim, assim, assim Assado Você não se identificou Vaza Aí o cara pega Vai lá pro meu nome lá Fala assim Aí o cara O que eu deixei lá Bata de um corno Não se pronunciou Que coisa ridícula Que coisa ridícula Que coisa ridícula Tipo Eu não vou achar o cu de ninguém Não entro em canal de ninguém Fica aqui na minha Na boa Faço o meu Tranquilinho Na paz Na moral Tipo Quanto mais você vai ficar entrando Aí você entra num daqui Comenta um negócio Que você não achou bom Aí entra no outro de lá Como tem canais Que o cara O justiceiro do youtuber Tipo o cara tá lá Pra ser o justiceiro Tá Tipo assim Tentando levar justiça Pro youtube Defendendo a opinião dele Tipo não tá vendo o lado de lá Tá vendo só o lado dele Tá olhando só pro rabo dele Não vai lá no armário Abrir lá pra ver o esqueletrinho dele Tá vendo lá o cu sujo do outro E fica Aí vai Passa pra frente Aí fiquei criando aquelas coisas Passa pra frente Pra não ser como é pra frente Pra quê? O que que serve isso? Pra que porra que serve isso? Pra nada Absolutamente nada Tem neguinho que faz vídeo aí Que põe aí Fica mandando áudio pra lá Manda áudio pra cá Só tipo assim Você dá essas paradas tudo Né Porque eu sei das paradas Né Porque chega aqui Né Legal Fulano tá falando isso aí Ah é? Ué Não era brother? Ué Ué Escuta aí pra você ver Ah porra Ah Beltrano tá falando lá Ó Ah é Ué Legal E vai indo É igual Acontece com esses canal grandes aí Tudo aí um cutucando o outro Né Tipo Aí o pessoal que não gosta Quem assiste que não gosta Fica arrastando esse negócio De um lado pro outro também Né Tipo Sei lá Porque o negócio brasileiro é aquela coisa Né Gosta de treta Né Gosta de Da desordem Né Tipo Gosta de ver o negócio desandando mesmo Né Quer ver sangue Né Quer ver treta 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 Hashtag Treta Quero ver treta Sangue Calha porrada Treta Hashtag do dia Treta Que treta Bom agora vamos socar naquela estradinha que a gente adora Aquela estradinha top Pilezinha estreita Famosa estrada arranca retrovisor E é isso aí Tipo Eu quando dou alguma opinião Né Porque os vídeos que geralmente gera conflito Né Que gera atrito Né Entre Entre vocês aí É quando você Dá uma opinião Né Tipo Se eu ficar calado na minha aqui Mostrar Ó Vamos pegar aqui Soltar ali Descarregar lá Pegar aqui Vamos fazer uma nobrinha ali Vamos fazer uma nobrinha lá Vamos fazer De boa Ah massa Ó o topo Ó o filé Aí sim Puta de caminhoneiro Legal Like Todo mundo dá like Os quatro corna Dá os dislike deles É normal Quando a gente abre a boca Pra dar opinião Meu amigo Parece que você vai lá Cutucar a onça Com o Varacurta Aparece gente Lá da casa do caralho Lá pra vir Pra vir te xingar Gente Você nunca viu ele no canal Mas o cara tá lá Aparece lá Vai lá te xingar Lá né É que você tá errado Você é um bata No filé da puta Tô saindo do seu canal Você não sabia Que você tava aí Você tava no canal Sabia que você tava aí não Nunca ouvi um comentário seu Não vou sair do seu canal Nesses casos assim Vocês que curtem O canal aí Que segue Tudo mais aí Eu não Obviamente Eu não quero que ninguém Concorde comigo não Eu quero que vocês Defendam a opinião de vocês Ó o postezinho Tá no gás Vocês tem que defender O ponto de vista de vocês Se for de acordo com o meu Ótimo Beleza Top 100% Mas não é porque Ah o cara tá fazendo vídeo Então eu curto o trabalho Eu tenho que concordar com ele Absolutamente não É a mesma coisa Que eu fazia na escola Tipo tinha coisa Que eu escutava Da professora E ela discordava Não é assim Porque eu sou professor Eu tô ensinado E pronto acabou Não é assim não Caralho Porra é essa Não é assim não Só porque você tem a autoridade De ser professora Você quer enfiar a merda Na minha cabeça Não Não é assim não E é a mesma coisa Você tá seguindo alguém Que você gosta aí No Youtube Na televisão Qualquer coisa que seja Né Escuta o que a pessoa fala Analisa bem Dá a sua opinião também Porque se eu não quiser Escutar a opinião de ninguém Eu ia lá E cancelar os comentários Pronto Não deixava ninguém Pôr comentário embaixo Eu ia falar aqui direto Xingava Falava Gritava Espenhar Fazia o que eu queria E pronto Acabava ali Morria ali Igual é a televisão A televisão você absorve Aquela merda ali E pronto Não tem como você opinar Não tem como você ir lá Na Rede Globo E comentar lá Tá assistindo o programa Do Falso Ou você não vai lá Na Adbar Comentar o que o cara falou Você assiste Absorve E pronto Você não dá opinião Aqui você ainda dá A sua opinião ainda Defenda a sua opinião Não siga o caminho Da boiada Não seja animal Escuta o que a pessoa Tá falando Preste bem atenção Porque é aquela também Eu sou responsável Por aquilo que eu falo Eu não sou responsável Por aquilo que você entende Porque às vezes você fala A uma coisa que o cara Entende B lá B e já sai falando Bosta Então eu não sou responsável Pela burrice Que você entende Porque tem hora Que a gente tem que usar Palavras elementares E mesmo assim Não entende não No vídeo lá Que eu fiz lá Da greve lá Eu coloquei lá É Porque você chamou Os brasileiros de idiota E eu achei que você era Um cara assim Assado Que você tá na Inglaterra E não sei mais o que Então eu vou sair do seu canal Porque você é um pau no comitido Sabe porque você tá na Inglaterra Ah então Eu chamei de idiota quem? Eu chamei de idiota Que não levanta Pra 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 lutar Pra mudar alguma coisa aí Tá aí submisso a essa merda Levanta sabugo no rabo E tá calado É idiota sim Porque é idiota Dá todo mundo pagar Porra Duzentos e tantos milhões de pessoas Se for juntar os estados todos Um milhão a cada estado Não dá nem Não dá nem um por cento Daquilo que é Né Nas manifestações Da população total Ainda joguei alta ainda Falei 90% Não dá Não dá Vai nas capitais E o povo manifestando Tá lá Um pouquinho aqui Um milhão e meio Dois milhões em São Paulo Porque São Paulo tem Vinte e tantos Trinta milhões Que ali dá mais gente Aí 600 mil aqui 300 mil lá Tem estado que nem tem Então assim Se for juntar O tanto que tem De pessoas que tem no Brasil E o tanto de pessoas Que vai lá pra rua Pra protestar Pra melhorar alguma coisa Não dá nada E o cara acha ruim E vem e fala Que eu sou mentido Falei uma coisa Que tá acontecendo É a real Aí pega A partezinha lá Bem pequenininha Brasileiro Idiota Pega só aquele pedacinho ali O cara não pegou O contexto do vídeo Dezoito minutos de vídeo Pegou só aquela merrequinha ali Pegou aquele pedacinho Cortou Jogou lá Aí é o que o cara Tá falando aí É sempre assim Igual um Que eu ouvi do Trump O Trump falando Com um bando De uma gangue De mexicano Chamou os caras De animais Que os caras Violentaram a menina Parece lá Estruparam Mataram lá Fizeram uma ruaça Lá E ele chamou Os caras Esse tipo de gente Não são pessoas São animais O que os caras fizeram Cortaram o pedacinho Que ele tava falando lá Colou com outros imigrantes E tá lá Propagando desinformação Falando com o cara O cara chama os imigrantes De animais Sendo que a realidade Do contexto Que ele tinha falado Era sobre aqueles assassinos Lá E a mesma coisa Eu falei O brasileiro é idiota Porque não sabe levantar a bunda Lá pra ir lá Lutar Não O brasileiro é idiota Já basta aquilo ali Peda assim Beleza Já falou o que eu precisava Vou cortar Vou editar Eu vou te fuder Papoja cabeça Nós tamo aqui fazendo A estradinha aqui Mas tamo aí ó Trocando aquela ideia E já Já larguei de mão Já alguns anos atrás Já de tentar agradar As pessoas Tipo não tem como Não é inútil Você vira Tipo fantoche Né Quando você quer agradar Todo mundo Você vira fantoche Na mão das pessoas Tem que manter O caráter que é mesmo E que se foda o resto Quem gosta de você Fica perto Quem não gosta Sai fora Tem que manter A essência do que é a pessoa Não adianta nada Você ficar aí tentando E rebolando Fazendo E fazendo Desfazendo Do jeito que as pessoas querem Você faz 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 Aí não Ficou bom Do jeito que eu queria Não Vai Vou sair fora Pronto Aí você ficou Como um fantoche Na mão da pessoa Fazendo de tudo Possível pra agradar E não agradar ninguém Agradou um aqui Desagradou o outro lá É igual as câmeras Põe a câmera na cabeça Põe a câmera na cabeça Ah eu fico Tom Põe a câmera aqui atrás Põe a câmera aqui atrás Ah a câmera atrás Não dá pra ver Põe a câmera na cabeça É mas a câmera na cabeça Eu fico Tom Põe a câmera aqui atrás Tá aquela Se foda Descer Eu que decido Põe um pouquinho Um pouquinho Limpou lá E pronto Se for Quiser assistir Assiste Se não quiser assistir Não assiste Vai mudar Não vai mudar nada Ah vai cair a visualização O youtube Não me dá Porra nenhuma O dinheiro que o youtube Me dá Não dá nem pra pagar A internet O que me dá Dinheiro é isso aqui Isso aqui pra mim É só um passatempo Os vídeos É um hobby Que eu gosto Para ali Faça ediçãozinha Dou risada Com as merda Que eu falo Ah até um hobby Não é um trabalho Quem dera Se fosse um trabalho E mesmo se fosse um trabalho Eu ia precisar do caminhão Todo jeito né Porque meu canal É relacionado a caminhão Eu ia parar aqui Agora eu não sei Se lá tá aberto Eu gosto de parar aqui E eu olhei um pouquinho E ir pra frente ali né Que aí é bem tranquilo Mas como amanhã Eu tô com pressa Vamos ver se o portão Deles ali tá aberto Se ele estiver aberto Eu vou colocar o caminhão Lá dentro Eu paro lá dentro Eu vou dormir lá dentro Lá dessa vez Que amanhã Eu já carrego logo Rapidão De manhã cedo E já Mas tá aberto ainda Então já vamos chegar Chegando Já vou pesar logo Parei no canto Lá amanhã cedo Quando eu levantar Já levo os papel Já sou o primeiro A carregar E eu tenho que acabar Cedo amanhã Porque Sábado Eu vou entrar de madrugada Lá no Morrison Vamos fazer um vídeo Na calada da noite Lá em Londres Já vou pesar já Vou jogar na balança ali Que a balança tá ali embaixo Pra desenrolar os lados Vamos fazer a carga de Carga de As barras Os vergalhão E tá aí Fica aí minha dica Como eu falei Vou repetir de novo Eu não quero que vocês concordem Eu quero que vocês Dêem a opinião E se a sua opinião For diferente da minha Defenda ela Defenda ela Com unhas e dentes E eu vou defender O seu direito De expressar a sua opinião É um direito seu Você tem que defender A sua opinião Aí que massa Eu já chego Já peso Vamos lá pegar o papel lá Aí eu encerro o vídeo Para ali do lado E só amanhã 15.600 quilos Amanhã nós já estamos O primeiro da fila E aí E aí E aí E o guardinha agora, ele vem controlar aqui, né? Ela já fica quieta aqui na minha e já deu. Bom, curtiu, galera, já sabe que o clandestino inside line vai ficar um pouco cumprido aí, que eu falei que eu ia reduzir o tempo dos vídeos, né? Mas a gente acaba sempre falando mais do que a boca. Like pra fortalecer amizade, é nóis. Beijo na bunda, até a próxima e fuô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho